O que é o canal? O que é o canal? O que é o canal? O resenha acontece no Sete Bar. O Sete Bar fica na Santos Dumont, número 1240, no Lidice, bairro Lidice, esquina com a rua Carajás. Aqui tem uma cerveja geladinha, várias opções de cerveja, várias marcas. E no sábado tem um delicioso almoço, R$10 você come à vontade e durante a semana também aquelas porções muito gostosas. O Welson sempre come uma porção de carne aqui, né Welson? Muito saborosa, todas as vezes aqui antes do resenha. Com certeza gente, vale a pena, pode vir aqui que a porção é servida. O Dandam capricha no negócio. É um oferecimento também do Cleiton Pintor. Ele que faz serviço de pintura e reforma de sua casa. Ele é especializado em grafiato, textura e limpeza final de obra. Você terminou aquela obra ali, tem aquela sujeira que na mão não sai, ele é especializado nisso. Tem o equipamento, tem o material, para poder fazer limpeza final de obra. Você tem o telefone da Tim, anota aí o telefone do Cleiton Pintor. 9263-2025. E o da Oi, 816-5862. O e-mail dele é cleitonby.com É isso aí, nós vamos começar o resenha. Quero dar boa noite aqui para todo mundo presente aqui. O Cleiton Mota, Joaquim Ambrósio, o Ellison Silva e Passos Júnior. Passos Júnior daqui a pouco estará presente aqui, nos prestigiando, com aquela emoção de sendo. Dessa vez ele faltou ao curso de inglês. Deixa a mulher dele saber disso aí, né? Bom, então... O que está acontecendo aí? Vamos voltar então, continuar aí. Bom, seguinte pessoal. Nesse sábado, alguns aqui do Resente tiveram presentes. Tivemos o churrasco do Verdão, o churrasco do Berlândia Sport Club. Realizado lá na Vila Olímpica, no ginásio da Vila Olímpica, onde... Eu sou ruim de calcular, mas eu calculei umas 400 pessoas, né? Podia ter até mais, porque às vezes você vê a situação... Fotografa só o momento e tem gente que vem, tem gente que vai embora cedo, tem gente que chega depois tarde, né? Calculei então mais ou menos umas 400 pessoas, né Cleiton? É, deputado, com a sua comitiva, que não paga. Não, estou falando sério, porque eu... Tinha deputado lá? Eu caí na bobeira e pedi com dinheiro e energia no meu bolso direito. Aí eu comprei camisa de 30 contos, churrasco mais 30, tomei cerveja de 6 contos, uns cento e tantos contos. Aí você vê um deputado entrando assim, você não sabe se você pagou, entendeu? Mas assim, também é pra iluminar, pra deixar a festa bonita. Mas eu queria falar assim que eu fiquei emocionado. Ô Cleiton, só te cortando um pouquinho, pra deixar a festa bonita só se a Michelle Brita estiver lá. Não, não, mas assim, alguém pensa que os políticos deixam a festa valendo alguma coisa. Eu falar a verdade, vale quando paga, igual todo mundo. Eu estou falando besteira talvez aqui, mas eu estava lá na porta, não sei, sabe? Mas eu acho que tinha duas pessoas ali que eu não queria que tivessem de jeito nenhum. os cabeludinhos, porque a gente sabe que já ajudou, sei lá, talvez ajude porque ano que vem, ano de eleição, talvez tenha uma promessa que nós não estamos sabendo, né? É, mas pois é, então espero que aconteça mesmo. Eu achei que foi uma coisa boa que o Guto, a diretoria do Berlândia fez, foi uma sem briga. Até nós somos corneteiros, fomos bem tratados, bem recebidos. Que também não podia deixar de ser, que é um palpite que nós temos. A hora que o Rutu desceu lá com aquela galera toda lá, cara, foi demais. Eu fiquei muito emocionado, igual, eu acho que faltou alguns jogadores, né? Faltou muitos jogadores ali, não sei se é Birko, diretoria, porque realmente não pôde ir. Mas faltou muitos jogadores ali que podiam ter ido. É, dos que moram aqui no Berlândia, faltou o Chiquinho. O Fazendeiro. Vamos falar de oitenta e quatro, né? O Chiquinho, o Maurinho. Não, mas eu estou falando assim. Assim, o Fazendeiro. É, o concurso. É, o Magu disse que o Fazendeiro chegou aí, mas eu não cheguei a vê-lo. Eu também não, só se for no final. Não, mas o Quinzito foi, né? O próprio Maurinho eu não via lá. Não, o Maurinho não foi. Não foi. O Chiquinho também não foi. O Chiquinho não foi. O Batata você viu lá? Não, o Batata também não. Tinha um rapaz muito parecido com ele lá, né? É, mas assim... O cara muito parecido. Foi, a homenagem para o Cento e Novo foi demais, foi bem legal que todo mundo fez lá, né? O churrasco estava bom, a cerveja gelada. É, até enaltecendo o trabalho feito pelo Jânio Bosco, até foi uma questão de elogio da minha esposa, que geralmente essas festas de grande multidões, assim, multidões não, né? De concentrações de pessoas, geralmente o churrasco não é da melhor qualidade, o churrasco foi de ótima qualidade, alimentação de ótima qualidade, cerveja gelada, a cerveja gelada, não faltou nada. Só o final, só o final aí que... Tiveram o bom senso de pôr uma banda que agradou todo mundo, mais ou menos. Muito bom, muito bom. Todo mundo que aguenta aquelas músicas de hoje aí. Parabéns aí a organização, a banda Jovem Guarda. E só pegando assim também, isso aí que a gente fala que reclama que toda semana, marketing. Fizeram lá também para pegar o cadastro de quem estava lá. Isso aí é marketing, é o começo de marketing, não é? Foi muito bom, muito bom. Isso aí que é assim que vai fazer, né? Foi legal. E tutu, arroz, tudo muito perfeito lá no churrasco. Não foi a cerveja um preço, não foi um preço que explorava, foi um preço dentro da média, né? E gelada mesmo. E gelada e... Só que assim, acabou a escola, mas a Brama aí não tem problema, tinha concorrente, tinha Cristal lá. Quem que deixou aquele monte de cerveja para você lá, para você tomar lá depois, no final, Joaquim? Saudações, Ayrton Pinhal. Um agradecimento nosso aí, que eu acabei devolvendo o nosso fichinho, porque a gente tinha cerveja sobrando lá para nós. Ayrton Pinhal aí, que deixou uma cerveja lá para mim, deixou um bingo também para me conferir. Ayrton, eu te garanto que você me falou que era para rachar no meio, mas o bingo eu não ganhei não. Mas só que assim, vamos deixar para falar do Beland na patina, ou a gente já vai engrenar agora, Renato? Vamos falar mais aqui, eu quero... A gente fez uma entrevista com o Cento e Nove, o Vicente Laje. De emocionar. De emocionar. Pois é, essa entrevista, muito interessante, ela foi... Na verdade, quem fez a entrevista foi o Lucas Papel, da Rádio Globo Cultura. Ele está fazendo um livro sobre o tipo de 84, ele, mas um jornalista. Ou estudante de jornalismo. O Lucas Papel é novo, né? É estudante de jornalismo. Sim, ele é novo aqui na mídia esportiva. É, ele é um colaborador do canal EC. De vez em quando ele faz alguns jogos para nós. É da Rádio Globo? Rádio Globo Cultura. E eu fui acompanhando essa entrevista, como ele tinha todas as informações sobre o título de 84, o Lucas foi fazer perguntas, jogo a jogo, do primeiro jogo contra o Berlândia, estreou contra o Itumbiara, no campeonato brasileiro, depois passou para o Botafogo da Paraíba, enfim, vários jogos que ele teve, até chegar no jogo do Remo. E muito interessante essa entrevista que ele fez lá. Eu filmei. Depois eu conto com a valorosa colaboração do Passos Júnior para editar o vídeo da entrevista que eu fiz com o Vicente Novos, Centro e Laje, para a gente colocar isso aí no YouTube, porque isso aí tem que ficar guardado para sempre. Espero que o YouTube nunca acabe, né? Nossa, mas eu tive uma inveja hora que ele deu com a camisa para o Guto, você viu? Não, ele não jogou contra o Vasco, né, cara? Você viu a camisa novinha, de 84, novinha, estava guardado no plástico, parecia que tirou da loja. Eu conversei com o filho dele, com o Doca, inclusive tem um bar lá em Belo Horizonte, Renato, você conhece o bar dele lá, não? Eu conheço muito bar no Belo Horizonte, mas o dele eu não conheço, não, cara. O bar dele foi condecorado com a premiação comida de boteca, a gente tem aqui em Uberlândia também. E, então, assim, o filho dele até questionou, pegou e falou assim, pai, que dó essa camisa do Uberlândia, né? Mas, então, assim, tomara que aquela camisa do Uberlândia, o Passes e Cleiton, que ela não fique nas mãos do Guto, que essa camisa tem que ser exposta, ela é... que linda, né, cara? Que linda aquela camisa. A outra coisa que eu ia falar também, aqui é troféu, gente, ele tá faltando uma par da frente, tá com a madeira com comida, assim, restauraram, a gente fala mesmo, é corneteiro, mas, não é? Uma hora acaba tudo. Não, não, mas você vê de perto. Nesse churrasco, infelizmente, não teve como ir por causa da loja, mas no ano passado falaram restaurar ele. Pois é, mas precisava restaurar mesmo, porque tá arregaçando tudo, tiraram a par da frente que tinha CBF, antigamente, a madeira, o caco, sei lá. Mas ele ficou muito tempo jogado ali no Juca Ribeira. Até fizeram um trabalho de uma pré-restauração nele ainda, ainda vão fazer um trabalho de restauração nele ainda. Mas só que, assim, ele foi muito, em vista do que tava antigamente, ele foi muito bem melhorado. Mas ainda tá, por exemplo, a frente dela tá contrário pra, tá, a condecoração da CBF de um lado, e o, como que chama, Passos, aquele, o Deus, o Deus lá da vitória, ficou totalmente virado ao contrário, né? Então, assim... Tá do lado da bunda da mulher? Tá do lado da bunda da mulher, entendeu? Então, assim, mas é uma coisa pra ser pensada, eu até citei em alguns momentos pra se fazer réplicas daquela taça, né? Mas como você vai fazer réplicas de uma taça que, assim, até a original tá, a original ela tá meio aqui... Não, mas você acha que entrar em contato com a CBF, eles devem ter lá, quando foi fazer, devem ter alguma coisa sobre isso, com certeza tem. Eles têm algum lugar pra fazer, se for atrás. Fazer algumas... é, tem fotos também que ajudam na restauração, fazer algumas miniaturas de taças ali pra serem medidas ali na entrada do Parque Sabiá, nos Jogos do Berlândia, eu acho que seria interessante. Quem foi aquele sujeito, uma hora que pegou a taça e levantou, segurou ela, assim, como se tivesse ganhado o título? Foi eu, foi eu, e vocês entrem lá e acessam lá a foto, é a última foto lá da galeria do Facebook. Inclusive, naquele momento que eu erguei a taça, eu me emocionei demais, é claro, não é careta não, viu gente, é emoção. É, você ficou com a cara que tava parecendo que tava com dor de barriga. Mas tudo bem, ficou legal. Olha, eu também quero aproveitar essa oportunidade de dar os parabéns aí pro pessoal da organização, o Jânio Bosco, as demais pessoas do Berlândia Esporte que colaboraram com isso aí. A renda vai ser revertida pro Berlândia Esporte, não divulgaram ainda os valores, mas eu acredito, eu acredito que foi um valor bem maior do que o churrasco do ano passado, porque o do ano passado, a gente usou, o pessoal da Associação Berdão, só metade do ginásio, e esse ano usaram todo o ginásio, né. Então, eu acho que tinha até bem mais gente que do ano passado, só que era diferente, do ano passado você tinha que ganhar uma camisa, você pagava cem reais, ganhava uma camisa, teve o lucro da camisa também, mas de qualquer forma foi bastante gente lá no sábado. Eu vi vendendo muito daquela camisa lá, muita mesmo, você viu? Então, e o dinheiro é daquela camisa pro Berlândia Esporte, é, né? O dinheiro da camisa é pro Berlândia Esporte. O dinheiro da camisa é do Berlândia Esporte, ela tem um preço de custo, e o material é bom. E, Renato, você acha pertinente falar sobre uma opinião que eu tenho a respeito do ginásio, ou vamos tocar o programa, fala mais uma coisa? Não, vamos aproveitar que nós estamos nesse assunto agora. Então, eu acho que o ginásio do Berlândia Esporte Clube, ali eu acho que ele, se fosse feito um trabalho de verba ali pra gente pegar e adequar aquele ginásio, na verdade é um duplo ginásio, ali são dois, né? São duas quadras poliesportivas conjugadas ali, um espaço pra festa, eu acho que o Paz já fez evento lá, né Paz? Chegou a fazer evento lá? No ginásio não, foi naquela parte externa ali, em frente à piscina. Isso. Eu acho que o Berlândia fazia uma... E foi eu que fiz a festa não. Não, 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 o Paz fez a cobertura. Então, assim, se o Berlândia Esporte hoje pensar numa revitalização daquele espaço físico ali do ginásio, pra festas de final de ano, e, por exemplo, você pensa ali em festa de finais de ano ali, tipo formatura, pra ser feita uma festa de formatura durante o dia, utilização do clube, são quantos campus society? São quatro campus society? Você utiliza um campus society no final de semana, aí as pessoas utilizam a estrutura física de piscina, mais um futebol com campus society. Comemoração do Berlândia mesmo, né? Isso, comemoração, reserva um campus society, no outro final de semana faz no outro, no outro final de semana faz no outro. Até pra não saturar a grama, o Berlândia poderia pensar num ganho extra, final de ano mais ou menos... São cinco campus society. Mais ou menos... Tô olhando a foto aqui da vida e tô vendo cinco. Em cem mil reais, mais ou menos, ali, de final de ano, o Berlândia conseguiria facilmente, do lado ali de Castelli Hall, Castelli Marte... E se pegar essas firmas de piso aqui de Berlândia, com a ajuda de político aí, que tem, inclusive, esse povo cabeludo aí, que adora ajudar o Berlândia, não é? Eu acho que consegue pôr um piso naquele queixão lá, assim, com... É difícil, a gente fala assim, tudo é fácil, mas não é não. Eu acredito que consegue. Não é? É antipolítica aí. Eu acho que... Não, tá show de bola. A gente tá falando demais, tá tudo bom lá, mas isso aqui é uma dica, né, que, sei lá... Eu acho que a época do ano normal, brincando aí, é cinquenta mil por mês, e no final de ano, cem mil, tranquilo. E isso com evento de formatura, esse tipo de coisa, né? Olha, naquele evento que eu trabalhei lá na Vila, foi um evento de música eletrônica, depois, dias depois, que eu fui entregar material pra fazer a aprovação e tal, era só elogio, todo mundo gostou. Foi... E eu que tenho acompanhado festas em vários locais, não que eu seja amante da música eletrônica, mas da contra, eu tava lá filmando, né? De todos os lugares ali, foi mais bacana, cara. E o pessoal elogiou com razão. A Vila é linda, cara. A Vila, ela é muito bonita, muito, muito. Só sei do lado, ali tem os Castelli Master da Vida, que é tudo do lado ali, ali já conhecido. É, ali no Cajubá, ali no Cajubá, no ABB, aí cê entra assim, ali é tudo lugar de aluguel mesmo, chato. Com certeza, se não é o dia não ali, dá um dinheiro danado aqui ali. E tem estacionamento bom. E nem final de ano, né? Tem estacionamento bom, a entrada é muito boa. Se fizer um esforço, ainda dá pra ganhar um dinheiro ali. Pode fazer shows menores também ali, não tô falando só de eventos. Cê vai em uma banda, uma banda rock. Pode. Então vai uma dica aí, ó. Quem sabe um showzinho mediano, assim, ó. Um show do Só Pra Contrariar, lá. Pra arrecadar a verba pro Berlândia Esporte. Quem sabe, viu? Já pensou nisso? É excelente ideia, né? Ah, vai a dica aí, hein? Fernando, não quer ajudar? Isso aí, Fernando, Alexandre, toda a turma. Desculpa o Mediano, é brincadeira, viu? Mas, assim, a gente precisa de uma revitalização ali das quadras, do conjunto ali das quadras da Vila Olímpica. Mas ali, cara, é um espaço espetacular, fenomenal pra festas de médio, pequeno e até grande porte, desde que usufrua toda a infraestrutura da Vila Olímpica, comporta uma festa de grande nível ali, cara. Muito bom. Muito bom. Eu vi as filmagens que o Passos fez lá, cara, é um trem top. É uma coisa de outro mundo mesmo. É coisa de ser filmado em Iambi. Eu não conheço a estrutura, mas você pode até falar em Iambi. É uma coisa muito bem montada. É questão de trabalhar, né, gente? Trabalhar pra fazer... É, mas lá tem que mudar tudo a Vila Olímpica pra show, tá? Porque lá a Cusca é horrível, horrível. As duas bandas tocaram lá, ficaram muito prejudicadas com a qualidade do som. Mas vamos até aproveitar a deixa do Passos, que ele tá falando do Fernando Pires. Hoje tava já andado uma reunião aí com o Fernando Pires, né, pra ele ajudar o Berlander Sport. Eu reuni pra descobrir, na verdade, o que que o Fernando Pires poderia fazer pelo Berlander Sport e tal. Só que aí o aeroporto fechou, pra variar, né? E a LS aí já tem quase 1.800 dias que não funciona. Agora é assim, ó. O Fernando era candidato até uns pouco tempo atrás. Agora ele tá ajudando o Guto. Ele tá... Ele não tá ajudando o Guto. Não, mas é desculpa... Tem que ajudar o Berlander Sport, né? Só que eu acredito que descobriram que ele não pode ser, pelo estatuto do clube, que ele não pode ser candidato. Sim, até nós fizemos uma entrevista aqui com o Fernando Lima e falou que não poderia ser, né? Eu acho que é uma coisa bem... É bem-vindo ele vir. O Fernando Lima falou que o Fernando Pires não pode ser candidato. É bem-vindo e tal, mas assim, eu não imagino assim, porque que ele vai ajudar tanto assim, mas... Eu não vejo ele como o salvador da pátria. Uma coisa boa que não tem nada a ver. Mas se ele conseguir trazer um jogador diferenciado, um, já é alguma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que o Sopo Contarial, o Neymar tem... Não, é dono do Sopo Contarial. Pois é. O Neymar comprou os direitos do Sopo Contarial. Quem sabe um fábrica que você tá pintando aí, um... Não, fábricas. Sei lá, vão só em alta. É, fábricas, indústrias, tudo é interessante dar certo isso aí. Não, mas é uma coisa, eu acho que se eles quiserem mesmo, eles têm contato e tudo, mas eu não sei como ainda. Mas se quiser ajudar, vamos ver como é que vai ser isso. Renato, até pra questão de segurar a audiência, e a contra gosto do Cleiton, eu tenho uma bomba dos cabeludos pra soltar. Mas só que eu quero segurar nossos amigos internautas aí até mais um final, eu tenho uma bomba dos cabeludos pra soltar. Você tá aprendendo a jogar, né? Pois é. Bacana, bacana. Os cabeludos são... Vocês vão deixar de patrocinar o estado do Ito e Itaba, vamos ajudar aqui, será? Vai reformar a Vila Olímpica? Eu nem vou... Será? Perdão. A fazendinha acabou, agora eles vão vir arrumar o Hilton Borges. Não, 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 então vamos fazer o seguinte, pra mim não são os cabeludos, são os irmãos Prados, o Hilton e o Elismar Prado. Não dou, hein? Vem dinheiro pro Perlândia. Eu tenho uma bomba pra soltar aí, só que assim, cês seguram aí que no final vai vir coisa boa, hein? Tomara que venha, tomara, tá passando da hora. E se vim, e se vim, o cabeludo do Cleiton vai cortar o cabelo, vai rapar a cabeça. Mas ó, eu falei o ano inteiro aqui, ó. É promessa, é promessa do Cleiton. Eu falei, ó, mas eu concordo com o Cleiton, cê não quer que a gente elogie o cara antes de fazer alguma coisa em prol do Cleiton. Não, mas eu... Depois que fizer, até eu, é eu que vou elogiar também. Ô, Joaquim, o ano inteiro... É uma bombinha aí. O ano inteiro eu tô falando, desde quando eu entrei aqui dentro. É uma bomba não, é uma granada. Cê lembra o que eu falei? Desde quando eu entrei aqui, esses caras não fazem nada pra cá. E eu falei, tô falando, ano de eleição vai fazer, sempre é assim. Ano de eleição, a coisa muda. Muda, aí os caras são bons. Ano de eleição, a coisa muda. Ano que vem é ano de eleição. Cleiton, Cleiton, cê vai mudar a sua opinião, cê vai largar do seu cabeludo. Eu quero que faz, eu quero que faz mesmo. Mas ano que vem é ano de eleição. Sempre tem que ser no ano de eleição? Tem quatro anos, sempre no ano de eleição. Não, não tem problema. Sendo um ano com o Berlândia só, pode ser de eleição do Papa, Bienio, Sistênio, do Cometa Rale, qualquer ano. Eu tô vendo, sabe o que eu tô vendo? Francamente, vai dar briga, vamos criar outro terceiro time de deputado aqui em Berlândia. Cê vai... Escuta o que eu tô te falando. Cavileiro FC. Cê sabe, porque eu não duvido disso não, né Cleiton? Duvido também não, eu vou tentar perceber. O que tem de negu em birrado, que cria time aqui, é uma festa, mano. Pior que tem um que tá dando certo, né? Pelo jeito vai subir. Faltou uma vitória. Não, tomara mesmo, tomara. Tomara, porque pelo menos para de fazer propaganda de graça. Que vai lá, a gente aplaude, come churrasco, chega babá, mas não faz nada. Tem que fazer. O fato é que o Fernando Pires, a reunião vai ser amanhã, terça-feira. Não sei se vocês vão chegar em alguma... Tipo assim, acabou a reunião, falou, ó, o Fernando Pires trouxe aquele grande jogador. Eu acho que vai ser mais um tipo assim, ó, cê pode ajudar. Eu não acredito não. Assim, assim, assado. Vê com seus amigos empresários, amigos jogadores. Cê conhece algum jogador nessa posição que nós estamos com carência. Porque eu não tô esperando grandes anúncios vindo do Fernando Pires. Não, eu também não. Ainda não? Pode ser que daqui a um mês ele falo, opa, a empresa do Neymar tem um jogador lá, e o cara é de série B de brasileiro, e pode ir de Berlândia. A gente faz uma pergunta. Mais uma coisa. Comprovado. Mais uma coisa também, rapidinho. O Fernando Pires, ele não tem obrigação nenhuma de ajudar o Berlândia. Ao contrário de deputado. Deputado que depende de votos de torcida. Agora, se vier uma ajuda legal, eu acho que tem que aplaudir, sim. Não, ô Joaquim, deputado tem que ajudar, desde quando ele vai lá ficar puxando saco nos eventos, aparecendo no estádio. Então ajuda. Você vai em qualquer jogo no Parque do Sabiá, você vê esses caras tudo lá. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, Renato. Aquela foto que saiu na internet do Fernando com o Guto, foi tirada assim porque os dois esbarrou no aeroporto, porque o povo tá falando. Ah, não, eu sei. Não, mas tem uma... Não, foi lá no Center Shopping, no lançamento da camisa. Não, qual aquela foto? Onde que foi tirada? No Berlândia Shopping, no lançamento da camisa retrô, da Liga Retro, em homenagem ao Maurinho. Foi assim, esbarraram e falaram assim, ô, você podia ajudar o Berlândia, já que você não vai candidatar. Não, beleza, vamos ajudar a tirar a foto. Essa é a minha curiosidade. Fernando vai ajudar... Será que foi um encontro informal ou uma coisa assim? Ô, Cleito, amanhã eu vou lá na sua casa... É, porque se fosse um negócio pegado... É, uma coisa formalizada. Guto está indo no Alexandre... É, uma coisa informal. Guto está indo no estúdio do Fernando pra conversar do Berlândia. Foi do Acaso. É, Fernando está indo no Berlândia conversar. Não, mas eu acho que foi um encontro ali e a mídia deu um certo... Entendeu? Eles estão juntos. Eu não tenho muito o que falar. Ou estão juntos com a gente? Estamos. Acabou hoje. Passos, você está meio calado. Sua opinião, amigo, por favor, por gentileza. O encontro foi casual? Ele foi motivado? Ou você acha que foi uma coisa que possa vingar, possa ser uma coisa frutífera? Só pra contrariar, não vou dar essa resposta. Só pra contrariar... Eu não, você está louco. Essa briga está ficando quente demais pro meu gosto. Ó, eu acho que encontraram por acaso. Eu acho. Eu também acho, eu também acho. Mas que seja, mas que seja, que ele venha amanhã, faça a reunião e traga alguma coisa pra gente. O Maurinho é amigão dele, entendeu? Eles têm uma ligação. O outro foi no evento. O SPC tem uma ligação aí, não sei se é com o Ronaldinho e também agora com o Neymar. De repente alguma coisa acontece nisso aí, né? Pode ter uma boa vontade, mas eu acho que não espera muito não, gente. Pode ser que eu tenha que queimar a ligação, tomara mais uma vez. Mas eu acho que... O Coelho da Cartola eu vou tirando no final do programa. O Poqueira, hein? Ô, fica tranquilo. Mas vai ter a bomba hoje, né? Hoje vai. Tá bom. Hoje vai ter a bomba aqui no canal. Vou comentar aqui do elenco do Berlândia Esporte Clube. Hoje o Berlândia está aí com 20 jogadores contratados, sendo 17 anunciados. Ainda faltam 3 pra anunciar. Que já foram contratados, mas eles não anunciaram. Que estão esperando acabar o campeonato mineiro da segunda divisão. Eles estão disputando a segunda divisão. Temos aí o goleiro Jonathan. Temos o Gleison, que não anunciaram, mas está contratado. E o goleiro Isaac, das categorias de base do Berlândia Esporte. Isaac, não sei. Estava até no Unitri, emprestado. Parece que está voltando para o Berlândia Esporte. O Jonathan não vem, tá? O Jonathan não vem. Nossa, a informação é preciosa, hein, Joaquim? Não, ninguém do Berlândia me falou isso aí, não. Só quero deixar bem claro que ninguém me falou. Então foi o pai de novo. Oi? O pai de novo. Isso, pra mim, o Jonathan não vem. Até porque tem uma explicação racional e lógica pro Jonathan não vir. A primeira explicação irracional e lógica é porque renovaram com ele. A segunda, a segunda é que ele foi relocado ao Nacional do Amazonas, porque acabou o campeonato. E ele nem sequer era relacionado pros jogos. Então, assim, se ele saiu daqui pra pegar ritmo, ele não pegou ritmo nem treino do Nacional. Eu penso que o Jonathan não vem. Eu penso que não. Vocês estão sabendo sobre o menino que afogou esse ano de semana, da base, há sete anos de um time? Qual o time que é, direitinho? Bom, foi o garoto do time juvenil, da escolinha Posto Moarama. Na verdade, é o Corinthians. É a escolinha do Corinthians. É, que na verdade estão disputando com o nome do Posto... É o Moarama, o Moarama. Na verdade, é o Moarama. O Moarama e a Barbosa, né? Isso, o Moarama e o Moarama, um negócio assim. É o time da escolinha do Corinthians, eles foram fazer uma... Não foi achado o corpo, infelicidade. Infelicidade danada, talvez podia ser um menino que perde a vida aí, podia ser mais um jogador. Fica aí nosso respeito pra família dele, os amigos também. É verdade, sentimentos nossos aí. Bom, zagueiros do Berlândia Esporte, nós temos aí quatro já fechados. A gente não sabe se também vão voltar todos os quatro, né? Talvez o Joaquim, que tá mais por dentro aí, possa nos falar. Não volto os quatro. Martoni, Jalnir, Cristiano e Carlão. Carlão. Precisa de pelo menos mais um, né? Pra ter elenco. Não, quatro zagueiros já é demais. Quatro tá bom. Sábado, quarta, sábado, quarta, acho que tem que ter cinco. Quatro tá bom, quatro. Dá muita contusão, cartão, hein, zagueiro. Não, quatro tá bom. Eu acho que quatro tá bom. O Carlão, o Carlão contra Ariano, meu amigo El, que não gostava muito do... Não, não, pera aí. Você foi contra a contratação do Carlão. Carlão, pra mim, é um bom zagueiro. É um cara de experiência pra módulo dois. O Carlão, como dizia... Ele falou mal? Ele falou mal? Gostou não? Não gostei. Gostou não? Como dizia meu amigo da Maravilha, o Carlão, cada chadada é uma minhoca ali, é? Passa a bola ou passa o cara, os dois juntos jamais. Não, não é questão de gostar ou não do Carlão. A primeira passagem dele por aqui foi excelente. Mas a última passagem dele aqui foi um fiasco. Eu não tô falando que eu não gosto dele. Não, não. Só que a última passagem dele... Ele vinha de contusão. Ele vinha de contusão, mas não foi só ele, não. O time inteiro foi mal, ué. Mas será que ele tá bem fisicamente? Tem que saber se tá bem. Tá bom, cara. Agora, por exemplo, se eu for pegar pro Retrospecta, ele rebaixou o Araná. O Alex, ele vai ser... Vai mudar ele agora, vai mudar de categoria. Ele tá saindo de corneto, entrando pra trompete já, né? Você viu que eu coloquei até no Facebook agora. Já que eu sou corneto, já coloquei cornetero no Facebook, né? Também, às vezes, o cara tá numa fase ruim, uns seis meses, depois não tá. Tem que ter um pouquinho de paciência também. Mas ele tem identificação com a camisa do Berlândia, Cleiton. Isso aí importa demais. Às vezes, o cara também... Hoje também não tem tanto craque aqui pra vir com esse valorzinho aqui, não. O cara tá tendo raça. Às vezes, supra a deficiência técnica dele, cara. Tem que ter um pouco de paciência, esperar começar também. Depois a gente corneta com força. Tá acabando as forças da corneta. O ano tá acabando. Eu vou falar um negócio sério pra vocês, negócio de identificação com camisa. Vou falar um negócio muito sério. Pra mim, não tem nada a ver. O jogador não joga por causa de camisa. O jogador gosta de dinheiro. O Renan desmente isso. O Renan... Eu sempre amei o que eu tava. Eu sou um defensor do Renan. Pra mim, eu vou ser contra todo mundo da mesa. Se pra mim o Renan quiser vir, vai ser bem-vindo. Não, mas a gente tá falando de outra coisa. Vamos fazer uma enquete aqui, então. Vamos lá. Passos. É uma enquete que eu vou perder. Não, não tem problema, não. Aqui é democracia. Alguém perde, alguém ganha. Democracia, sim. Por exemplo, o Carlão tá tendo uma controvérsia. A parte... Então vamos lá. Da direita da... Então vamos fazer duas enquetes. A primeira do Carlão. Posso ser o primeiro a falar do Renan? Primeira do Carlão. Primeira do Carlão. Primeira do Carlão. Vamos lá. Passos. Sua favor, do Carlão. Em princípio, eu sou contra. Se eu tiver uns três, eu colocaria no meio, assim. Na mesma fase. Então você vai no quê? Não, não entende. Se eu tiver ruim, tem que ter um igual a ele. É o melhor aí. Banco. Banco. Não, então é assim. Banco é assim. Então sim. É um banco bom. Beleza. Então pra mim também é assim. Se eu não preciso votar, você já perdeu. Três a um. No máximo vai dar três a um. Não, mas você votou sim, mas. Eu votei. Você votou não. Não, mas. Sim. Sim. Não. Não. Sim. Sim. Três. Três a dois. Pois é. Eu posso contar uma historinha breve aqui, Dom? Não, eu não queria nem que ele votasse. O Joaquim, eu pensei que o político estava no avião. Tinha três pessoas e um político dentro do avião, só um paraquedas. Aí o político falou, vamos fazer votação, vamos fazer votação. Aí ele foi lá, fez a soma e ele ganhou. Aí o político pulou. Aí todo mundo falou, nossa, como é que consegue, né? Só tem quatro pessoas, deu quatrocentos e quinze votos. Agora, a do Rena vai ser apertada, né? Vamos lá. Então, o Carlão, três a dois. Deixa eu começar com o Rena. O Rena, agora nós vamos começar. O Rena. Na esquerda pra direita. O Rena. Seria bom ele vir só se for para distribuir presente com o Papai Noel do Bernardo Esporte. Mas é final de ano, então, uma boa época, então seu voto é sim. Só para distribuir presente, só para distribuir presente. Não, Belém, então seu voto é sim, né? Deus me livre. É final de ano, então ele vai vir para distribuir presente. Fica fazendo filho aí na sua cidade, pelo amor de Deus, vem não. Então seu voto é sim. Não, tá bom? Não, mas se ele vem para final de ano, então seu voto é não, beleza. Meu voto para o Rena é sim. Não, se for o povo que jogou esse ano, o Rena é craque em vista deles. Então é sim. É, agora se, não é, eu acho que é sim, mas só que é assim. A torcida também, será que vai pegar no pé dele também, não? Não, porque também é primeiro sem conta a mais que oferecer, vai para o Tui Otába, como falou, né? Eu não sei. Eu sou afim dele, mas o que ele fez, o que ele falou, sei lá se foi verdade. Você é afim dele ou... O cara gosta de fazer o filho, você é meio que fala que é afim do cara, pô. Minha opinião, eu não queria o Rena de volta, por causa dos problemas extra-campo que ele tem. E às vezes que a gente precisou mesmo do Rena, ele amarelou com força demais. Então, para mim, é jogador de jogo fácil. Ele é tipo o Denilson que jogava no Palmeiras, sabe? Aquele apresentador hoje da Bandeirantes. O jogo fácil, ele vira estrela. Jogo bom, ele some. Ô, Passos, voto de clausura, por gentileza. É, eu voto não. Voto não, por quê? Primeiro, se ele voltar, ele vai ser crucificado pela torcida. Aquela declaração foi infeliz? Com certeza que não. Né? Com certeza que sim. Não, a torcida não. O meu sonho era jogar no Boa? O meu sonho era jogar no Boa? Meu sonho, eu tô no Uberlândia, mas eu quero ir para o Boa. Meu sonho era jogar no Boa. Peraí, você jogou esse tempo todo em Uberlândia? Eu não lembro dessa declaração. Foi, 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 foi. Você pode ver que essa declaração, esse aí eu fiquei machucado também. Não, então, se essa declaração, Passos, realmente tem fundamento igual você tá falando. E o Boa deu uma aula, depois dessa declaração, o Boa deu uma aula. Chegou lá, detectou contusão, tchau. Detectou contusão, tchau. É isso aí, então não dá pra voltar não. Bom, é isso aí, então. Só continuando o elenco aqui do Uberlândia Sport, já que a gente parou nos zagueiros, né? Nós vamos aqui partir para os laterais. Nós temos o Edivan na direita e o Assis na esquerda. Tá na hora do Uberlândia anunciar os laterais, né, Joaquim? Laterais. Só aproveitando aqui, o Diego Carlos tá indo pra um time de São Paulo. Eu, na minha opinião, o Diego Carlos tem lugar. O Diego Carlos, o lateral direito da Unitri, tem lugar, sim, no time do Uberlândia. Pra mim ele é melhor do que o Edivan. Então... Opinião minha. Então, então... Ele teria que melhorar no quesito marcação. Ele teria que ficar mais como um ala. Então, boicotando o Diego Carlos politicamente. Estão? Estão. Senador. Parece que ele tá com um contrato já com o time de São Paulo, né? Sim, é o que eu tô te falando, mas... Fontes, fontes... A gente tem fontes inesgotáveis, né, aqui dentro do Uberlândia. Que surgiu, sim, o interesse por parte do Uberlândia no atleta Diego Carlos. E ele não mostrou interesse, até porque também já jogou no Uberlândia, não foi aproveitado. Tava no Amador. Renato, eu preciso da sua opinião. Ele tava no Amador. Foi reintegrado ao profissional pelo time da Unitri. Não por parte de ninguém do Uberlândia Esporte. Houve sim o interesse por parte do Uberlândia. Ninguém da diretoria confirma, mas fontes extra-oficiais confirmam. Mas o senador tá boicotando esse interesse por parte do Uberlândia Esporte em jogadores da Unitri. Até porque também não tem muitos, não. Eu tiraria só o Diego Carlos e olha lá também, se não quiser buscar outro aí também. É só confirmando aqui que o Passos falou realmente. O Renan chegou no Ituiutaba e disse que é um sonho que ele tava se tornando realidade. De realizar esse sonho de vestir a camisa e jogar pelo Ituiutaba. Boa. Ele falou isso aí. É pra agradar também os dirigentes lá, né? Só que ele ficou três dias e já... Só que ele atrasou na apresentação. Primeira besteira que ele fez? Não. Ele só chegou a apresentar. Depois, na hora que ele voltou pra se começar a treinar, ele já teve um atraso. Esse atraso, ele já... Atraso que aqui no Uberlândia todo mundo tolerou durante muito tempo, né? Soa assim, né? Foi atraso de horas e aqui era de semanas, né? Ele já chegou a atrasar 15 dias, né? Soa meio assim, né? Tô saindo um... Meu sonho sempre foi jogar num time grande aqui do Triângulo. É, ele disse... Soou assim? Tá no Jornal Correia aqui, ó, do dia 14 de maio de 2011. Ele dizendo, o Renan, o Roberto está me dando a chance de realizar esse sonho. Vestir a camisa e jogar pelo Ituiutaba. Então, realmente ele deu essa declaração. Ele que teve todas as chances do mundo no Uberlândia Sport, amarelou em todas as possíveis, né? Vamos falar a verdade. O Renan veio pra cá em 2007, jogou bem, mas depois ele acabou indo pro... Pro Ipatinga, pra jogar. Quando o Uberlândia foi disputar o Módulo 2 de 2008, ele ficou no Ipatinga disputando o Módulo 1. Foi justamente nessa fase do Hérgio, que ele não jogou, que o Uberlândia conseguiu subir. Depois ele voltou na Taça Minas de 2008, já não deu certo mais. Isso que eu tô falando também aqui, ó. Aí o time joga bem, aí vai pra Taça Minas no segundo semestre. Aí os caras, tudo que destacou, vão ter problema. Será que vão ter problema de novo? Que o cara vai... Os times vão vir, pegar todo mundo, levar. Montar outro time pra Taça de novo? Ou será que o contrato vai ir? Sei lá. A gente nem sabe se vai ter Taça, né? Mas é, como... Mas tô falando, é assim. Aqui o cara joga um pouquinho bem, já sai fora três meses depois. Então, tá a questão dos laterais aí que o Uberlândia precisa contratar. Volante, nós temos Álvaro, Thiago Mariano, Marcos Pinguim, Igor e Ian. E nós estamos aí com o Ian da base. Os últimos dois anunciados aí, volantes, foram o Marcos Pinguim, que é... Foi lá do Araxá, nascido Uberaba, e esse Igor eu não conheço. Na verdade, nem o Marcos Pinguim... Eu não conheço nenhum dos dois também. Não conheço. A política de contratação do Elton Fajardo, né? É a primeira vez que ele tá... Na verdade, não é a primeira vez, né? Que ele tem oportunidade de começar... É a primeira vez que ele tem oportunidade de começar a montagem de um time no módulo dois. É, no módulo dois. No módulo dois. Mas ele teve oportunidade de começar no campeonato brasileiro da série D. E da Taça Minas, né? Da Taça Minas também. Perante por todos os dois campeonatos simultaneamente. É, Marcos Pinguim. Marcos Pinguim. E o Ian com H, pra mim... Pra mim, são duas incógnitas que podem virar... O Ian é da base. Ele já tava... É o Igor. É o Igor com H. Perdão, Igor com H. Perdão. Mas o Ian é aquele que jogou... Que nós vimos... Aquele jogo lá no... Não, 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 não. O Ian era o que tava o ano passado aí. Esse Ian é da base. Mas eu sou a favor de ter um cara da base na sombra do titular, né, cara? Sempre, não é? Pelo menos um... O cara com raça ali pra entrar aqui... Não, aqui é a minha chance. Eu acho que um cara... Se tem três, dois reservas... Um tinha que ser da base. Porque o cara da base, ele quer subir mesmo. Porraça naquela hora que precisa dele. Surpreende, às vezes. Só concluindo aí meu pensamento. Marcos Pinguim. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, né? Se viesse pra Uberlândia agora, pelo menos um banho de chuva ia tomar, mas ia ficar quente também. Esse Igor tá com 31 anos, se eu não me engano, se eu não me engano, já é um jogador em idade experiente do futebol. E se eu não me engano, ele disputou a terceira divisão pelo Coimbra, que classificou pra segunda fase. Então, isso aí é Coimbra. Não, é o Coimbra mesmo de... Da onde que era o Coimbra? Região Metropolitana de BH ali. Região Metropolitana de Coalbra, não? Não, é Coimbra. Então, assim, esses dois. Marcos Pinguim quanto o Igor, pra mim, é uma encosta. Marcos Pinguim tem 22 anos. Isso aí é novo? É... Isso aí não, né? Perdão. É, jogou com o Fajardo o ano passado no Vila Nova. Aliás, eu até quero pontuar essa questão, o Joaquim, o pessoal da mesa. Essas últimas contratações anunciadas pelo Uberlândia Sport, Alan Taxista, Marcos Pinguim, Igo, Carlão, são todas a pedida do Fajardo. Todas. Quando o Carlão voltou aqui a segunda vez pro Uberlândia, a pedido do Fajardo, pra jogar a Série D, em 2009. Então, eu fico pensando, posso até estar exagerando, mas o Uberlândia ficou nove meses por conta de procurar jogador, aí chega o treinador, da cabeça dele, escolhe o jogador e pronto. É isso aí, ficou aqueles nove meses fazendo o que então? Renato, mas eu acho que o Fajardo... Cadê os jogadores que o Uberlândia ficou analisando por nove meses? O Fajardo, na verdade, já tá contratado mesmo, desde que terminou o campeão passado, na minha opinião. Ficaram com esse papo aí enrolando, pode ter projeto pra trazer tal treinador... Mas uma coisa também, a gente desceu o cacete o ano inteiro. Vamos ver o que vai acontecer também, que o Fajardo nunca começou um trabalho assim de chamar as pessoas. O que o Renato tá falando aqui, que demorou muito pra te apresentar esses caras. Mas a gente também tem que ver que, de contrato, se começar a anunciar mais ou menos o cara... Eles vão lá e pegam os caras. E outra coisa também, Renato, foi muito claro essa parte... Deixa eu entregar o microfone pro Renato, por favor. Essa parte foi muito clara, Renato, deixado pela diretoria do Uberlândia, de que no final do campeonato do módulo 2, esses 12 renovados foram todos com aval do técnico Everton Fajardo. Todos os 12 renovados foram com aval do Fajardo, com autorização do Fajardo. Os 12, né? Os 12. Então hoje você pega esses 12... No final do campeonato, eu até não entendo futebol, eu até não entendo futebol, não sou pago pra isso, Renato. Mais os 5, eu falei, mais os 3 da base, nós já estamos com 23 jogadores do Fajardo. Então assim, deixa eu só concluir. Eu não entendo futebol, não sou pago pra isso. Eu só não entendi o porquê do aval do Fajardo ter renovado com os 12, sendo que não saberiam, Cleit, se o Fajardo realmente seria o técnico do Uberlândia. Mas eu acho que 99% já sabiam sim, os 12 foram com o aval dele. E são caras que apresentaram assim, dos poucos que restaram, eles vão ter que entrar pra comer grama. Vai ser um time de guerreiro, de operário. E esse time vai ter que entrar pra comer grama. Agora na questão dos 12 aí, além do Jonathan, que o Joaquim falou, ele acha que não volta, vocês acham que vão voltar todos os outros ou vai ter mais jogador aí que vai ter o contrato cancelado? Por pior que seja, o Elson, eu acho assim, o mínimo de entrosamento que tenha, de vir do outro time, cedo Fajardo, ainda é bom isso pro Uberlândia. O Dura chama a gente um de lado, do outro, um se dá, outro não, entendeu? Não sou contra também não, eu acho que tem outra. Tem que ver como tá, tecnicamente. Ninguém, com o dinheirinho que tem na região, consegue manter, né? Pelo menos igual o Uberlândia manteve esses caras. Eu acredito que um ano a mais de experiência vai ser bom pro Uberlândia, eu acredito que vai. Agora tem que ver se esses caras que vão vir aqui, se vão vir pra passear ou se realmente vai se adequar. Não, mas agora você pode ficar tranquilo, é, nas conversas que a gente teve aí de bastidores do Uberlândia, Cleit, agora o sistema mudou. A gente já teve conversa aqui com o Sérgio Kennedy, que, o El, por favor, você retoma o microfone, o Sérgio tem uma grande credibilidade aqui junto ao Resenha Canal UEC. É, com a gente, com certeza, né? E começou dele esse assunto de que ninguém esse ano vai vir pra passear aqui, não, Cleit. Se vem pra passear aqui é tchau e benção. E outra coisa também. O que o Uberlândia vai fazer é o mesmo modelo adotado pelo Palmeiras. Vai ser por produtividade. Vai ser produtividade. O cara vai vir com o salário N e por produtividade, conforme for as conquistas, o salário vai aumentando. Dizem, e eu acredito que seja verdade, que acabou o oba-oba no Uberlândia. Porque 99%, ou pra não falar 100% dos jogadores, vem pra cá porque amam a cidade de Uberlândia. Porque aqui é festa de segunda a segunda. Você entendeu? Então, assim, as pessoas amam a cidade de Uberlândia. E não o time do Uberlândia, né? Então, tem uma conjuntura aí que, segundo pessoas até ligadas a nós do canal, tipo o Sérgio Kennedy, quem mais veio do Uberlândia aqui, o Jânio... Você tá fechado o elenco? Pra mim tá fechado? Tá fechado o elenco? O Guto fala em 80% do elenco já fechado. Pelo elenco hoje, eu acredito no máximo 70% do elenco fechado. Então, falta quatro caras. Não, eu acho que ainda vai ter dispensa desses 12 aí. Pois é, então é assim, na bomba talvez você vai falar de jogador, o que que é? Não, não, não. Vou falar de patrocínio. Pois é, mas patrocínio pra quê? Me fala, se os jogadores já estão fechados, já deve ter o patrocínio pra pagar esse jogador, correto? Não, não, não. Igual eu tô te falando. O elenco nunca tá fechado. O elenco de um time nunca tá fechado. Sempre cabe um bom jogador. Se trouxessem os dois caras, né, Série B, Nacional, aí sim, entendeu? Fora isso... Desde que não seja um Paulo... Fora isso, desde... É, não, Paulo Almeida. Paulo Almeida da vida, né? Pelo amor de Deus. Olha lá, quem tá trazendo o Túlio ali pra... Moreno, o Túlio pro Araxá. Pois é, mas aí vem de camisa, o povo vai no estádio. Quer falar alguma coisa, Paz? Ah, eu tava meio com dor de cotovelo aqui ontem. Eu tava assistindo o time do... Do... Do Santa, né? Eu lembro que a gente tava disputando com o Santa, Série D. Aí eles foram campeões ontem pela... Pela Série C. E vai jogar agora a Série B, né? Quem sabe a gente pode mirar no Santa, né? Não na Santa, né? Pra de repente acontecer alguma coisa assim. Nossa, é... Puxa vida, né, cara? Nós temos um campo bom pra jogar, igual eles têm. Nós temos torcida. É só jogar bem que tem torcida, porque... Né? Então, exatamente. Nós temos tudo igual eles têm também. A gente podia, de repente... Não é, realmente. Eles bateram... Eles bateram recorde de público na Série D, né? Isso realmente foi incrível. Mas a torcida do Belandia é grande. Basta manter aí, ter um nível de vontade que ela acorda. Ela acorda. Não adianta cobrar da torcida se a gente vem em 10 anos tomando pancada. Cara, você já viu que o berlandense... Não tô falando de futebol, não. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O berlandense, ele é uma espécie, vou dizer assim, muito exigente. Com qualquer coisa. Com transporte coletivo, com saneamento básico. Com qualquer coisa. Saúde. Nós temos exigência de europeu mesmo aqui. Né? Então, não vai ser diferente com o time de futebol. Né? Eu tinha falando com alguns amigos lá de dentro do Berlândia. Ontem, antes de ontem, não sei. E ele falando que já tem jogador que tá preocupado aqui em vir pro Berlândia por causa das críticas, por causa da pressão. E cara, então vá se acostumando. Porque isso vai ser sempre assim. Exigência, assim, nós temos 800 mil habitantes. Na série B de Mineira é mais que injustificada essas exigências, né, cara? Claro. O mínimo de exigência. Claro. Não é? 800 mil habitantes. Nós estamos falando de uma das maiores cidades do Brasil. Pois é. De interior a segunda cidade maior do Brasil. Do interior é a segunda, pede pra Campinas, né? Segunda. É isso mesmo. Como é que faz? O berlandense, não adianta você querer empurrar a goela abaixo. Nós falamos que foi na resenha passada, né? Ou na anterior, antes do Alisson. Não adianta querer empurrar a goela abaixo. Ó, vocês têm que ir apoiar o time. Não adianta. Se o time for bom, a torcida não vai apoiar. Não adianta querer falar assim, tipo do Santa Cruz. Aqui não vai acontecer igual o do Santa Cruz. Primeiro esse time vai ter que mostrar que veio. Vai ter que mostrar que é bom, que é competente de campo. Aí sim, você pode ter certeza que a torcida vai abraçar. Antes disso, ó, esquece. É conversa fiada. Torcedor, só os fanáticos que vão lá. E olha, com esse time que tá montando, primeiro jogo, se der mil pessoas, é muito. Umas coisinhas simples, igual do churrasco do Ancelio Gema aqui no começo. Isso é o mínimo pra chamar a torcida. Tem que chamar a torcida. É vindo da diretoria. É vindo do campo. É vindo do jogador. Não adianta que a torcida faz o que pode, já não dá mais. E aí que eu quero perguntar pra vocês. O que é que faz um time forte? É a torcida que tem que comparecer pro time ficar bom ou o time tem que ser bom pra torcida comparecer? Pois é, eu até queria... Tem esse detalhe. Além disso, o Joaquim disse que ia ter uma discussão comigo hoje, porque eu acho que o Guto é um cara que tem muito futebol. O Guto, ele sabe todos os meandros aí de futebol, ele sabe questão de contratação, esquema tático de futebol. Sem demagogia, Renato. O Guto é um cara que entende futebol, tá comprovado, Joaquim? Não, sem demagogia. Tá comprovado. Sem demagogia. Ele conseguiu evitar a portuguesa do rebaixamento. Você tá sendo demagogo. Ele conseguiu, o Guto Ferreira, é um grande treinador, ele conseguiu evitar a portuguesa de ser rebaixada, então eu queria que vocês respeitassem um pouco mais o Guto, tá? Joaquim é próximo. Guto Ferreira. Guto Ferreira. Da portuguesa. Então, Guto, é, então, o... Desarmou o homem. Desarmou o homem. Ele vai chamar os universitários ou vai pular? Até, até minha esposa ia vir pra mesa agora. Diminui a coca dele aí. É, diminui a minha coca aqui. Não, pô, é Pepsi, caramba, que coca, cê tá louco, pô, eu fico desempregado. Então, assim, Guto, é, é o primeiro ano que cê toca futebol. Primeiro ano que ele toca futebol. E eu confio em você, cara. Eu confio em você. Eu confio, cara. E, então, assim, confio em você e confio no Ângelo também. E espero que... Porque não tem como eu torcer contra os caras. Se eu torcer contra os caras, eu tô contra o Berlando Esporte. Então, que cê... Com certeza, nós temos que torcer pra eles terem sucesso aí. Mas sim, se eu torcer... Qualquer um de nós dois torcer contra os dois, por mais que haja... Isso é óbvio, né? Tá bom, por mais... A por mais que eles acharem que a gente torce contra eles... Por mais que haja rixa pessoal. E por mais que embates e debates não batam... Mas quem tem rixa pessoal com quem? Não, não, tô... Eu acho que não existe isso, não, hein? Não, tá bom. O churrasco que teve lá foi a prova disso aí. Todo mundo ficou abraçado, conversando e brincando aí. Beleza, você, por exemplo, falou que o primeiro jogo, você não acredita em mil pessoas. O churrasco foi um belo exemplo. Ó, peraí, peraí. Nós estamos no caminho certo, cara. Eu vou botar no canto da sala de castigo. E vou chamar a diretora. Presta atenção. Tá. Ele tá nervoso, ele tá nervoso. Vai lá, vai lá. Na verdade, por enquanto, não acredito em mais de mil pessoas na estreia. Não é porque a torcida, não sei o quê, a diretoria não tá fazendo marketing por causa disso, não. A torcida vê quem contratou. Pode ser que as próximas contratações motivem o torcedor. Aí vocês vão falar, ah, tá vendo? Foi mais de mil. Espero que as próximas contratações me surpreendam. Mas nesses dez anos, Renato, quem que a gente foi no estádio pra ver? Pegar e falar assim, ó, foi cinco mil pra ver o Viola? Pior que foi. Sim. Pior que foi. Só. E quem que fez essa palhaçada? O amigo do Duel. Menos, né? Vamos lá. Então, assim, vamos lá. Então, cara, só complementando aqui, eu acredito, sim, que, eu acho que é... Eu acredito, não. Eu tenho que ter certeza que a última cartada do Guto é essa. É a primeira vez que ele vai comandar ou o futebol do Uberlândia Esporte. Tomara que ele esteja cercado de pessoas bem centradas, porque eu sei que o Ângelo é uma delas. Dá o microfone pro eu aí, que eu quero ter um embate com o Renato. Não, existe... Antes do embate, eu acho que existe duas vertentes na questão de público no primeiro jogo aqui em Uberlândia. Vai depender da tabela, se o Uberlândia vai estrear em casa ou fora, em estreando fora, ganhando, aí dá mais de mil pessoas, sim. Mas a tabela vai sair amanhã, tá? A tabela só sai amanhã, né? A tabela sai amanhã, o prazo dela é amanhã. Se bem que ela pode sair até na quarta-feira. Mas aí o Uberlândia tem que jogar no domingo, né? Não pode jogar na chuva. Sempre deu mais de mil pessoas. Sempre deu mais de mil. Todo histórico de estreia do Uberlândia. Sempre dá mais de mil pessoas. Sempre dá mais de mil, gente. Pelo amor de Deus. Sempre dá mais. Agora, a coisa que o Joaquim tá falando aqui também, o Guto vai querer não errar. Só que também, não precisa abraçar o capeta não, que vai se foder depois, hein? Fica com esse negócio de político. Eu conheço esses povo aí que você tá querendo juntar, se Deus me livre. Quem tá querendo juntar? Não. Você que tá falando, se for esses políticos, abra o olho, Guto. Que depois você vai ganhar e não vai adiantar de nada. Abraça o capeta não, cara. O jeito que tá indo tá bom. Então, independente de contratações, ô Joaquim, que vier daqui pra frente, se vem o cara que vai trazer a torcida ou não, os caras, né? O que eu quero do time é que eles saibam mexer com um brilho desses que estão aí. Que saibam enfiar agulha nos caras. Entendeu? Mexer no bolso, pá. Não tem como mexer no brilho, cara. É no bolso. Tudo bem. Tem que ser pago. Tudo bem. Se é no bolso, que seja no bolso. Mas faça alguma coisa. Porque jogador não tem brilho, não, cara. Jogador tem é bolso. Jogador não tem brilho, não. Vou voltar a citar o boa. Vai por meta. Se os caras não fizer ali, eles quase que apanham. Só tá rojando na preleção, na orelha dos caras. Tem que ter alguma coisa, cara. Eu já falei várias e várias vezes. Eu tô virando aqui um papagaio. Sobre a questão do psicólogo. Eu acho que faz diferença assim. Todo grande time tem um psicólogo. Na preleção, esse cara faz a diferença. O Bernal de não tem ainda. Olha, e tem outra coisa. Se a camisa não pesar, né? Apesar de... Agora eu vou falar um... Agora eu vou falar uma frase aqui, que eu gostei muito. E vou falar pra esse cara em especial, o senhor Alessandro Marques Araújo, que é o presidente da Inferno Verde. O senhor falou no programa do Lourival Santos que esse time vai subir nem que seja no pau. Então, senhor Alessandro, a Inferno Verde que nós possamos reagir. Se o time for mal, nós vamos lá na Vila Olímpica soltar a bomba que nós fazíamos na época do Juca Ribeiro. Nós vamos lá no Juca Ribeiro. Nós vamos lá na Vila Olímpica. Esse time vai subir, mas nem que seja no pau. Por que que mudou, Jogador? Como você falou. Por que que mudou? Por que que mudou? Por que que não faz mais isso? Não sei. Eu não vejo uma cobrança... Eu não falo nem só da Inferno Verde. Há muito tempo no Berlândia. Torcedor cobrar mesmo. E veementemente. Pesquisei aqui, ó. A estreia do Berlândia esse ano no campeonato foi com 1.210 pessoas. Mais de mil. Pois é. 1.210 pessoas? E o torcedor... Mais de mil. Já teve muita gente esse ano que falou que não volta. Em 2014. Mas tomara que o Berlândia estreie em casa. Então, porque olha só. Cada ano que passa é mais um calo que temos, né? Eu tô me cansado de ter calo. Se eu for pegar 5 anos atrás, o primeiro jogo teve mais gente. Com certeza. Pode olhar aí. E vai caindo e caindo e caindo e caindo. Né? Eu espero... Não, não. Assim, não é pressão, não. Não é pressão, não. Mas é que tá caindo, cara. A gente que vai no campo toda vez. Nós que somos os fanáticos, né? A gente vê que tá caindo, né? Mas se você for lá, eu vou falar a verdade. Tem 1.200 pessoas aqui, mas não sei se é convidado ou se é da imprensa, mas se você olha lá, tem muito mais de 1.200. Tem quase 2.000, 2.500 pessoas. 1.200 tá ali, mas sempre tem alguns convidados, algumas pessoas que entram pra ajudar. Político. Renato, e nós não terminamos o elenco do Berlândia? Ou você tem mais alguma ressalva em fazer? Não, vou terminar aqui, ó. Meias, Leandro Diniz, Hugo Veloso, o Gabriel Deires, que foi anunciado também. Esse, eu não sei se foi indicação do Fajardo. Acho que nunca jogou com o Fajardo. E tem uns dois aí. E o Michel Cury, que é um provável. É uma provável contratação do Berlândia Esporte. Não é certeza, ainda é uma provável. que não foi anunciado, então a gente não pode dar certeza. Atacando, nós temos o Bruno Henrique, que eu acho que não volta. Não, o Bruno Henrique não volta. Daniel Moraes, que tá jogando aí no capo, que vai subir. O Alain, taxista. Pra mim, é o Salão taxista aí, mas vai rachar de fazer gol nesse modo doido. Se Deus quiser. Vai. Você lembra quando ele jogou no outro time lá, da cidadezinha vizinha aí, um time vermelho? Sim. Ele metia gol e subia ali no, 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 na marquisa ali do, 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 do banco de reserva. E assim, é, cara, é, é típico de módulo dois. Ele é muito, muito raçudo. O cara tem raça. É, se dá a tete do delta ali. Aquela, aquela coisa ali, é, do Paulo Borges lá. Então assim, eu acho, quem acha, não acha nada. Eu penso que o Berlândia acertou na contratação do Alain Taxista. Qual que é o seu pensamento, Cleiton Mota? Se ele jogasse igual jogou no Berab, igual você falou. Agora o... Como é que chama esse caboclo aqui? Esse Evandro, que é provável aí, de meia. Da onde que ele vem? É meia atacante? Ou é meia? Tem o Evandro. É um provável atacante que pode vir pro Berlândia Esporte. É o que tava no Mamoré esse ano. E o Leandro Diniz? Diz que ele tá jogando nada? Passado, né, Renato? De novo? É banco, né, lá no Nacional. Pois é. Ele é banco. Mas assim, ele vai voltar pra ser banco aqui também, é lógico. É, esse ano... Não, ele jogou esse ano também. Jogou? Jogou. Porque ele jogou bem no Mamoré. Foi o fã do ano passado. Eu queria aquele Jonathan Reis que tá hoje no Nacional aqui no Berlândia. Tacante. Então, vamos lá. Então, assim, dos três prováveis classificados pra... Fala, lembra que o Jonathan Reis é do Mamoré. Vai voltar pro Mamoré. Você jogou em Berlândia ou quando, hein? 2008, 2009. Então, só dos prováveis classificados aí pra segunda divisão do ano que vem, os principais favoritos são o Montes Claros, o Norte, o Nacional e o Cap, o time do El. Então, assim, subiu o Nacional, o Berlândia arranca metade da espinha dorsal do Nacional. O Mamoré também toma. O Mamoré vai tomar o Jonathan Reis. O Dalma não, né? O Dalma não é do Mamoré, não. O Dalma é patrocinense. O Dalma é patrocinense. Então, ele sai também e volta pro patrocinense. Então, sei que o ideal pra nós é subir Nacional e Cap. Nacional e Cap. Cap, o que é aqui dentro? Porque a gente já desestrutura o Nacional. E a gente toma o Daniel Moraes também deles, né? O Heraldo já vai pro URT disputar o módulo 1. O ataque da URT já fica desfalcado do Cap. Do Cap. É. Ó, quatro em quatro anos, vocês têm que lembrar que, ó, isso aqui eu vou falar de novo, é ano político. O Cap tem político aqui que já tá desfaltando outdoor tudo na cidade. O Montes Claros é de político e o Nacional tem político no meio. Montes Claros não, o Montes Claros tem quase 80 anos. Não, mas ele tem político envolvido nisso aqui também. O Montes Claros também tem político. Então, vocês abram o olho, isso aqui não vai ser fácil de estar achando não. Eu até concordo com você, Cleiton, em partes. Porque na questão do Cap aí, o Cap não tem torcida. O político pode até colocar uma graninha aqui, outra ali, mas não. Ó, o Marco Oliveira mandou um e-mail aqui dizendo o seguinte. Amigos do Canal 1C, se realmente for verdade que o salário dos jogadores do Verdão, conforme o Joaquim Ambrós falou, será em parte pago em forma de produtividade. Aí sim, tem que aplaudir essa iniciativa. Se o time for bem em campo, ganhar partidas fora de casa, com certeza o torcido irá comparecer em grande número, o que vai gerar renda suficiente para pagar os salários e produtividade. Já se o time for mal em campo, os jogadores merecem ganhar o salário básico. Bem, então, como é que é o nome do nosso amigo aí? Marco Oliveira. E tem um comentário aqui do Fernando, do OC, que falou que o Renan foi traíro nunca mais no Verdão. Ô, Marco Oliveira, em primeiro lugar, essa ideia, quem está comprando essa ideia sou eu, e essa ideia já foi ventilada em reuniões aí nossas de amigos do Uberlândia Esporte, em reuniões de amigos do Uberlândia, mas assim, é o mesmo método que o Palmeiras vai adotar na Série A do Brasileiro. Tanto é que se você for observar hoje, amanhã, em todos os jornais e tabloides do Brasil, vai aparecer aqui o Lúcio, será uma provável contratação do Palmeiras, mas não está querendo aceitar essa questão do Palmeiras de ganho por produtividade. E o que eu acho que é correto no Uberlândia Esporte. Então, um abraço para você aí, eu acho que, eu penso que vai ser isso aí sim. Joaquim, olha só, lembrando aqui dos jogadores que estiveram aqui em 84, que receberam aquele troféu que nós tanto falamos aqui hoje, aqui no canal S eu ouvi dois falando sobre isso, naquela matéria bacanérrima lá que o pessoal soltou no correio sobre a história do Uberlândia Esporte, todos de 84 falam a mesma coisa, eles tinham um salário X, não é lá aquelas coisas, e o bicho, o que fez ganhar o campeonato, foi o bicho. Não é muito diferente de falar que é produtividade. Não, sim, é produtividade. Bicho com produtividade é a mesma coisa. Então eu penso que tem que ser assim sim. O Renato, talvez você lembre melhor, Renato, mas esse ano tinha uma coisa sobre produtividade também. Não, se fosse produtividade esse ano, produtividade ia sair o devendo. Se eu não me engano... Se teve produtividade esse ano, então tem que negativar o jogador. Sai o devendo, tá com o nome no SPC, ué. A questão não era essa. Isso é bom que um cobra o outro dentro de campo também, cara. Se o time tivesse conseguido acesso esse ano, se eu não me engano, Renato, talvez você lembre, cada jogador iria receber mais um salário completo, referente a... Não, ia ter um aumento, um aumento de salário. Se passasse, se conseguisse subir. Digamos, se o cara ganhasse 3 mil, ele ia ganhar 4. É bom, Renato, mas você acha que se o Berlândia subir... Eu acho que... Sem cada salário, sem cada salário de todo o mês. Pois é, mas você tá falando a meta, a meta de diretoria do Berlândia esporte, pelo amor de Deus... Eu não tô criticando, não, não, não. Eu tô criticando, não, não. Eu tô criticando, não. É assim, perdeu não ganha nada, empatou não ganha nada, ganhou, ganha. Só isso, empatar e perder, não ganha. Se você ganha o jogo, você ganha um bicho, acabou. Só o bicho. É simples, dá um bicho. Pro jogo, ganho. A questão que o El levantou aqui, ela é muito séria e não pode... Ou o El, o que você levantou aqui agora, pelo amor de Deus, o time que tá sendo montado pro módulo 2 do Mineiro, ele tem que ter um... Como que a gente tá tratando aqui, você falou de uma maneira bem... Ganho pro produtividade ou rendimento, ele tem que ser pro módulo 2. Não, eu falei bicho. Bicho. Eu falei bicho. Bicho, ou produtividade ou rendimento, o time do módulo 2, ele não pode ser o time do módulo 1. Porque o Araxá é um exemplo claro de 2013, que não dá certo você manter base de time de módulo 2 pra módulo 1. Isso aí não existe. Não, mas foi o que você falou, ué. Não, 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 não. Você falou que se o time subisse pra primeira divisão, ia ter um aumento de salário. Não, é o seguinte, Joaquim, vou explicar direitinho pra você. De janeiro, quando o jogador foi contratado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, exemplo. Todos os meses que o jogador ganhou mil, 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 subiu, ele ia ganhar mais mil no mês de janeiro que ele jogou, mais mil no mês de fevereiro, e aí... Não, aí sim, porque o time de módulo... Era quatro mil, quatro meses. Quatro mil, ele ganha mais de quatro mil reais. O time de módulo 2, ele tem que ser no mínimo oitenta por cento reformulado pra módulo 1. Oitenta por cento... É cair de novo, ué. E olha lá. É cair de novo. Porque o Araxá insistiu nas mesmas peças de... Fabiano Samurai, Balduíno, Carlão, que a gente repatriou, é... Como é que era o nome daquele zagueirão lá, ué? Do Araxá, aquele zagueiro que foi artilheiro no Berlândia? O Henrique, Henrique Dindim, mais uma pancada aí que pegou e desceu, né? Desceu o Araxá, né? Bom, é isso aí, o... Bom que ele tira o microfone do alcance ali, né? É, não precisa desligar o microfone, depois ele esquece de ligar. Ô Henrique, ah... Não, todo jogador gosta de dinheiro, não é só... Esses jogadores especificamente, não. Aliás, qualquer pessoa que a gente trabalha querendo dinheiro. Mas tem jogador que só tá preocupado com o dinheiro. E foram os que estão acontecendo. Tinha uns que até ficavam cantando moda sertanejo o dia inteiro lá no CT, esperando o salário chegar. No final, por favor, não falem. Não, não precisa dar tanta dica, não. Gente, amanhã sai a tabela. E eu acho que vamos torcer amanhã ou quarta, no máximo quarta. Porque tem que sair com 60 dias de antecedência. O presidente quer que estreia dentro e termina. Dentro de casa. Mas vamos ver se ele tem força, porque 2011 treinamos fora, 2012 treinamos fora e 2013 treinamos fora. Ele quer que estreia dentro e termina dentro de casa. Eu acho que o Berlano tem que ter força na competência. Não, mas a tabela é espelho. Como é que vai estrear dentro e terminar... Não, mas não vai ser espelho, não. Sempre foi espelho. Não. Não, então... Pode mudar, Renato. Pode mudar. Pode mudar, sim. Pode mudar, mas sempre foi espelho. E eu também torço que o Berlano te estreie em casa. Por quê? Porque aí sim dá pra fazer o marketing, mesmo que o time esteja meia boca, pra levar pelo menos uns 2 mil, 2 mil e 500 pessoas. Eu gosto que o time estreia fora. Juro pra você? Não, eu não. Eu gosto de estreia em casa. Estou bem pegado mesmo, entendeu? Estreia fora, vem de lá com empate. Aí a estreia em casa é o dobro de gente. Eu sou até a favor de estreia fora, mas quando o time é confiável... Deixa eu te falar, pra estreia, você tem como motivar o torcedor, Pelí. Em termos de renda, você garantia muito mais. Não, mas vamos estrear fora de casa contra o Cap. Você tem 60 dias pra organizar um jogo. É, mas a gente estreia fora de casa contra o Cap. Mas será que o Cap vai ser de Berlano? Ah, então é por isso que o Joaquim tá dizendo aí que a gente pode estrear em casa e terminar. Você sabe o que eu tô falando desse, Renato? Só se fosse em casa aí. Ó, Renato, vai estrear aqui. Lindo. Deixa eu te falar aqui. O Berlano tá um time desacreditado. Aí ele vai estrear aqui em Berlano, o jogador vai dar uma tremidinha na base, porque tá muito tempo, a torcida não tem paciência. O cara tá na estreia, o povo não entende, dá uma pegadinha errada, entendeu? Eu acho que o primeiro tem que ser fora, pro cara já dar uma firmadinha, já acostumar com o conjunto de campo, de competitividade. Não, mas não é isso. Pode perder, não faz mal. Mas aqui dentro já tem aquele negócio da estreia, entendeu? O triste é quando ganha e quando empata. Talvez o time é bom, a torcida do Berlano não tá tendo tanta paciência, assim. Por isso que eu sou a favor de estrear fora. Vim pra cá com o timinho já meio assim, já acabou a estreia, aquele negocinho, ó. Entendeu? Eu acredito nisso. O jeito que o Berlano tá hoje, a estreia fora seria melhor. Bom, a gente, nós temos a questão aí da, hoje, que a gente colocou aí, a Paula Tejana, a Paula Tavares, ela vai entrar com uma ação judicial contra o Berlano Sport, requerendo os direitos dela aí, de um contrato que ela tem com o Berlano desde 1985. Eu tenho cópia desse contrato. E no contrato prevê que a cada 35%, a cada cota vendida, a Paula Tavares tem 35%. Eu quero fazer pontual algumas questões rapidamente aqui. Primeiro, como o negócio, como o negócio, como questão, vamos esquecer a questão de torcedor. Como o negócio, a Paula Tavares tá completa de razão, de querer buscar, após que você estivesse em direito também, se vocês não torcessem, por Berlano Sport. Após 28 anos, 28 anos depois. O contrato não prevê fim. Não, tá bom, eu não tô questionando o contrato. O contrato prevê, só falar, o contrato prevê é até vender 40 mil títulos sócios remidos. Tudo bem. Aí sim, na hora que terminar os 40 mil, teria os 35, acaba essa questão de 35%. A Paula Tavares resolveu procurar isso aí. Resolveu. Depois de 28 anos. Véspera de eleição. Não, é eleição ano que vem. Não, pois é. Não é véspera de eleição, não. Não, não é véspera. Então é sempre véspera de eleição, hein? Não, mas não é, não. Por que que tinha véspera? Mas eleição em novembro do ano que vem é véspera? Não, não, não. Não, é véspera de eleição. É véspera de eleição. É véspera de eleição. Você sabe por quê? Vocês estão parecendo sensíveis lá do Berlantiporte. Não, 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 não. Renato, agora o negócio é o seguinte. Eu tô falando a questão jurídica. Você vai concordar comigo. Agora você vai escutar eu e o Cleide, depois nós vamos debater. São 40 mil, cara. O negócio é o seguinte, escuta aqui, 40 mil. Vocês falam mais alto, eu não dou conta, não. Aonde que vai vender 40 mil? E outra coisa também, Cleide, segura o microfone aí. O negócio é o seguinte. Quem que é o proprietário da Paula Tavares? O Domírio de Mendes Paulo, que é pré-candidato à presidência do Berlantiporte. Tem também o doutor Mário Milken, tem Everton Magalhães. O incrível é que todos agora querem enfraquecer o Berlantiporte. Você sabe por quê, Cleide? Porque pra eles, eles têm que torcer contra o Berlantiporte. Por quê? Porque o Everton, perdão, o Everton que é candidato a reeleito também, o Guto que também é candidato a reeleição, eles todos estão torcendo contra o Everton. Porque se o Everton for bem, é certeza que ele vai ser reeleito. Deixa eu falar aqui só um negócio. Então estão tentando enfraquecer o Guto de todas as formas. Eu acho que tem o outro. Não, Everton não, perdão, perdão. Guto. Eles estão tentando enfraquecer o Guto de todas as formas. Eu só leigo, eu não vou falar o que eu não sei, mas eu só penso uma coisa. Teve outros presidentes pra trás que já podiam ter reivindicado isso, ou pelo menos ter alertado. Ou pelo menos no ano passado, quando o Guto entrou. Eu acho que tá... Esse negócio vai passar o final do ano, o processo vai correr, tudo. Essa bombinha vai estourar na época da eleição. Eu só discordo do seguinte. Pode até ser, ô Joaquim, tá tentando enfraquecer isso e aquilo. Só que, o cara que ama o Berlão de esporte, é candidato pra quem? Se ele vai cobrar. Então ele quer ganhar pra poder receber, fica mais fácil ele receber a... Eu acho. Mas é lógico, cara, mas é a hora de tudo. Olha aí, cara. Mas eu acho que a visão dele, ele não tá preocupado sobre onde vai ganhar, sobre onde vai perder. Quem não tá preocupado? Ele tá preocupado com a Vila Olímpica. Só isso. A preocupação dele é Vila Olímpica. Não, é... Pelo amor de Deus, cara. Esquece o resto. Para. É sim, cara. Que hipocrisia que é essa, cara? Você sabe que não. É sim, senhor. Você sabe que não. Ele quer enfraquecer o Guto agora. Olha, tanto o senhor Odomíris Menos de Paulo, tanto o senhor Elmo Cílios, como o senhor Everton Magalhães, como o senhor é aquele que veio aqui, que disse que queria parceria não sei das quantas, o Mário Milken. Pra mim, todos eles querem ver o Berlândia na segunda divisão e nem classificando pra segunda fase o ano que vem. Mas você só fala uma coisa. Porque aí entra um forte nele. Mas deixa eu te falar, deixa eu te perguntar. Estão jogando contra o time. Como que eles vão enfraquecer? Por que soltaram agora isso aí, ô Renato? A pergunta minha é como que eles vão enfraquecer o Berlândia Esporte? Ah, o que o Odomíris fez agora. Não, ele vai entrar com uma ação com esse jogado daqui a sete, oito anos, cara. Tá bom, mas por que que ele entrou agora, você tem vinte e oito anos, Renato? Mas é um direito que ele tem. Tá bom, cara, por que que ele não entrou há dez anos atrás? Não, mas é um direito aí. Tá bom, cara, é um direito. Se você tem esse direito, você tá com o seu, cara. Não, eu quero saber. O que é que prejudica o Berlândia Esporte nesse momento? Nos bastidores e na política do time, Renato. Ah, quer dizer então que o Guto vai começar a contratar errado por causa do Odomíris? Não, não, Renato, não. Vai atrapalhar a montagem do time, o time vai treinar mal. Vamos levar pro lado pessoal, Renato. Você sabe muito bem que tá todo mundo contra o Guto, cara. Você sabe muito bem disso. Quem tá contra o Guto? O canal eu sei que não, mas todos os pré-candidatos estão. Ó, mas é um direito deles aí. É bom, cara, mas... Pois é, mas então... Então esses caras que... É igual a política. Você acha que quem quer entrar na prefeitura vai ficar elogiando o atual? Vamos fazer o que pra o Berlândia? Isso chama-se política, Joaquim. Vocês estão torcendo contra o Berlândia hoje? Ô, Joaquim, chama-se política. Você acha que quando o BSTB critica o PT hoje no governo, ele tá contra o Brasil? Política torcer pro Berlândia de mal. Mas isso é política. Eles torcem pro Berlândia de mal. Eles não podem fazer nada. O único que pode prejudicar o Berlândia de esporte hoje no atual momento é a atual diretoria. Eles não podem fazer nada. Deixa eu falar aqui. Não pode. Joga jogador, cara. A diretoria que contrata, a diretoria que faz isso, ele faz aquilo. Pelo amor de Deus, Renato, você trabalha no... Eu tô falando sério. Você trabalha num escritório de advocacia. Você sabe muito bem que a gente não tem como. O ser humano não é uma máquina que não separa profissional de pessoal. Você entendeu? Então o negócio no Berlândia hoje, profissional com pessoal, tá muito sério. Tá todo mundo tentando enfraquecer a atual diretoria. Tá todo mundo. Você é político, Joaquim. Tá bom, cara. Mas por que tinha que ser esse ano? Vai ser a vida inteira. Paula Tavares. Sempre teve. A amiga, não sei o que, não fez isso há 20 anos atrás. Sempre teve. Sempre teve. E nunca vai acabar. E quando o Berlândia estiver mais forte, mais política terá. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Terra e meia agora. Deixa eu falar. Só um minutinho aqui. O negócio é assim. Não deixa de tumultuar o ambiente mágico que se encontra o Berlândia. Então o ambiente mágico. Tudo novo. Passar encantando. É um tumultinho pro negócio. Só que é assim. O que o Joaquim tá falando aqui, que eu falo sempre. Enquanto for desse jeito, vocês não tão notando. Tá acontecendo uma coisa que acontece toda vez. Todo ano é a mesma coisa. Eleição. Por isso que esse time tá nessa merda que tá. Toda vez é o mesmo grupinho contra o mesmo grupinho. E não dá em nada. Enquanto não vinha um cara igual o Bruno Noro, outro cara de outra cidade, pra resolver quem entende de futebol mesmo. E esquecer esses coronelzinhos de Berlândia que é de um lado, de outro. Eu não tô defendendo o Guto nem outra área. Só que eu não sei o que acontece. Que toda vez acontece uma coisa pra tumultuar. Meu Deus. Entendeu? Eu não sei de nada jurídico. Eu não sei de Paulo Tavares. Talvez sendo o direito dela tem que cobrar mesmo. Mas tá caindo... É o direito dela. Mas tá caindo num horário muito errado. Muito errado. Muito errado. Podia ser antes. A mesma coisa, por exemplo. Podia ser em outra gestão. Por exemplo, a foto do Fernando Pires com o Guto. Nossa, fomos hipócritas de não falar na hora. Pegar e falar assim, mas há um mês atrás, soltaram uma bomba aí que ela era contra o senhor Guto. Mas o Renato também tem razão, porque é política e tudo. Mas só que assim, enquanto continuar... Atrapalha o ambiente externo. Enquanto continuar essa briguinha. É assim, ou eu sou presidente, ou eu vou atrapalhar você. Igual o Dic Vicarista. Vamos falar de coisas boas. Vamos falar de amor. Amor. Olha que parada. Amor. Amor. Eu amo esse Uberland Esporte. Tanto que eu quero ser presidente. Tanto que eu quero ser presidente. Mas pra começar, eu vou começar processando. Vou te levar na justiça, entendeu? Mas eu te amo, entendeu? Legal, pastor. Eu te I love you. Eu te amo do meu... Mas eu te meia com o pau. Mas eu vou te processar, vou levar no pau. Vou te fuder, entendeu? Mas eu te amo. Mas eu te amo. Porque eu sei no mal, eu sei no mal, I love Uberland Esporte. Eu sei no mal, eu me reelejo em cima da sua desgraça. Porque hoje é assim. Esses caras só vão ser reeleitos se o Guto estiver na desgraça. Porque se o Guto for campeão ou vice-campeão... Ninguém ganha dele. Ninguém ganha dele. Então os caras estão pra puder o Guto. Tá igual aquela... Eu que não faço campanha pra ninguém, eu quero o Uberland Esporte forte. Agora, essa questão não adianta... Eu também não faço campanha pra ninguém, não. Tá igual aquela piadinha que tem no Facebook. Tem uma foto até, uma mulher linda, né? Aí o cara fala com ela. Você é linda, maravilhosa, tem um corpo escultural e a mulher. Você tá querendo comer, né? Além de linda, é inteligente. O Uberland é a mesma coisa. Mas o cara quer ir lá pra arrancar, pra tirar, cara. Quer tirar vantagem, não adianta. Não adianta, cara. Olha, todos os times têm essa questão de política. Não é Uberland, não é exclusivo. Isso vai acontecer em todos. É lógico que... Torcer pra ir mal, Renato. Eu nunca vi um time... Eu nunca vi uma diretoria torcer pra ir mal igual existe aqui dentro do Uberland. Porque você vive mais aqui. Você não vive outro time. Não, cara, pelo amor de Deus. Você não vive outro time. Eu vivo o Palmeiras, eu vivo o São Paulo, que é do time dos Bamba aqui, ou do... Cara, para, pelo amor de Deus. Não, o senhor te fala que chama político, Joaquim. Tá bom, cara, isso é racional. Mas o negócio é o seguinte, eu amo o Uberland Sport, mas eu torço pra ele não subir o ano que vem. Algum falou isso? Algum falou isso? Não, eu não vi ninguém falando. Pelo amor de Deus, mas... Não, então entra no canal OEC e vê a matéria que o Renato soltou do Odomiros. Vinte anos, vinte e oito anos depois, o cara pega e me solta um negócio desse. Será que é do... Eu não vi ele falando que o Uberland não quer que suba. Eu não vi. Não falou nada. Eu acho assim. Não falou nada disso. Nada disso. E eu fiz entrevista com ele. Ele vai cobrar o que é dentro da justiça. Ele tá querendo cobrar uma coisa que ele tem de direito. Ele tá certinho, não tá? Ao mesmo tempo. Eu tô falando que ele tá certo. Eu sou contra ele cobrar. Eu não tô falando que ele tá... Em momento nenhum eu falei que ele tá certo. Eu não tô falando que ele tá certo. Eu falei que é normal essa questão de política. Bom, mais uma vez eu vou falar, gente. O negócio é o seguinte. Todos, vamos falar, Odomiros, Mendes de Paulo e Almocia estão na mesma chapa. Doutor Mário Milken e o Everton Magalhães torcem pra desgraça do Belande no módulo dois. Porque se o Guto subir, todos sabem que eles vão ser reeleitos. Então todo mundo vai querer dar pedrada no Guto. Vai querer dar pedrada no árvore. Ao mesmo tempo que eu discordo do Joaquim, quando ele fala que não é hora pra entrar com essas coisas... Eu... Lembro, gente. Espera, espera, Joaquim. Deixa eu falar. Ao mesmo tempo que eu discordo dele que não é hora pra entrar com isso, que eu acho que isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu também já concordo com ele que esses caras querem desgraça do Belande. Eu vou ler uma coisa aqui que eu escrevi. Eles querem desgraça do Belande. É dentro do próprio clube. A diretoria tem que se unir com os jogadores e todo mundo lá. Principalmente dentro de campo com os jogadores. Não adianta o torcedor motivado. Não adianta o dirigente motivado. A imprensa motivada. E os 11 que estão lá dentro de campo totalmente desunidos. Sem motivação. Esperando só o salário final do mês. E dois pra encerrar a competição e vazar na branquiária. Foi isso que eu escrevi. Não adianta a gente ficar com esse discurso. Ah, vai prejudicar. Tal, tal. O Guto falou que tá focado. Se ele tiver focado, ele tem que ter a sabedoria de entender que isso aí faz parte do jogo político. Isso já teve agora esse ano. Vai ter ano que vem. Quer dizer que se terminar o campeonato assim. Ah, não vai poder falar disso aí. Porque isso não vai atrapalhar a formação da Taça Minas. Não vai atrapalhar não sei o que. Aí vai ficar parecendo que nunca pode se falar. E você sabe muito bem que a eleição do Belando Esporte é uma coisa muito burocrática. Você não consegue formar um conselho de 75 pessoas em 10 dias. É impossível isso. Foram entregues todas as listas de votação. Foram entregues agora. Com um ano de antecedência. Foram entregues agora. Mas então nunca tinha sido entregue. Nunca tinha sido entregue. Ponto positivo. Ponto positivo. E é o doutor Fernando... Não é que é o nome do advogado do Belando? Não, o doutor Luiz Martins Neto que fez a entrega. O doutor Luiz Martins Neto? Não é o advogado do Belando. Talvez o povo critica e não entende futebol. Na área de administrativa tá saindo bem melhor que muito nega aí, viu? E isso é importante. Tá essa bagunça aí. Se você não arrumar uma área de administrativa de um time de futebol, não adianta. Porque um ano ele só botando ele cai. Olha, eu só quero que a diretoria do Belando Esporte tenha foco no trabalho de subir o time. Existe departamento de unidade pra olhar essas questões aí. Eu sei que nenhum ser humano tem sangue de barato e desconsiderar totalmente isso. Só que, Jaquim, eu acho que eles não estão ali pra ficar pensando 24 horas em Odomires. Odomires, pensando em Everton, pensando nisso. Mas é eles que estão pensando 24 horas no Belandio, Renato. Não é o Belandio que tá pensando. Mas esse que a pensão não vai prejudicar o Belandio não, hein? O que o Mário Milken até agora fez é prejudicar o Belandio. O que o Everton fez é prejudicar o Belandio. O que o Everton fez? É. A gente é processado de se falar, Renato. Você sabe, ué. Saber a gente sabe. Olha, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente vai falar aqui. E depois a gente pode até responder processo por causa disso. Não, por isso que eu tô calado. Então, porque assim, às vezes fazer crítica, você não precisa, o Belandio Sport, essas críticas que torcedores ou ex-dirigentes fazem ao relação ao Belandio Sport, ela é pequena, ínfima, perto dos não torcedores do Belandio Sport. Você anda na rua e fala assim, pra que tinha que você torce? Os caras falam, ah, Flamengo, vá, São Paulo, eu falo, torce pro Belandio Sport. Esses caras falam assim, você é doido? O Belandio Sport não sei o que, que lá é um bom de ladrão, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. São não torcedores. Essa crítica é muito pior do que a dos que torcem mesmo e ficam pontuando essas questões de bastidores. Pra mim é muito pior. Ninguém quer protorcionar o Belandio Sport, porque a maioria das cidades só fala mal do Belandio Sport. Você pode andar aqui, até aqui mesmo, dentro do Sete Baixas, sai ali pra lá, na parte fora do Sete Baixas e pergunte pro povo se alguém torce pro Belandio Sport. Pergunta ali, ninguém torce. O povo só fala mal, aí. Então, olha, o Belandio tem que subir, esquecer essas coisas, esquecer essas questões de bastidores, esquecer esse problema de se Mário Melquinha é candidato, se Everton é candidato, se Odomir é candidato. Eles têm que trabalhar, deixa alguém pra cuidar disso aí, cuidar de eleição pro ano que vem pra eles, esquece de vão trabalhar, olha. Vão trabalhando também. Não tem que se preocupar com isso, não. Deixa eu te falar, hoje eu conversei com o Guto e falei isso pra ele. O Guto esquece se tem do Mário, do Odomires, tá tudo prescrito. Ele tá cobrando coisas de 30 anos, tá tudo prescrito. Ele não vai receber nada. Se ele tá preocupado com uma coisa, tá tudo prescrito. Tá bom, e se na lei caduca, Renato? Prescreve. Tá tudo prescrito. Qual que é a diferença de prescrever e caducar? É direito de exercício de ação e direito de exercício do direito. Depois passaram muita gente e tal, e mais ou menos isso aí. Então, o que acontece? Tá prescrito, não tem jeito dele entrar com a ação, cobrando, a não ser que cobre os últimos 5 anos. Não houve venda de ação nos últimos 5 anos. Houve 2008, 2007 e 2006. Então, acho, assim, isso não tumultua em nada. Ele pode entrar com a ação, o Berlândia vai responder. O Berlândia tem outros processos, tem processos trabalhistas, sempre tem um processinho pra cuidar. E você não pode atrapalhar o time. Se falar que isso aí foi o responsável pelo fracasso do Berlândia Esporte, tá querendo botar a culpa em outras coisas. Não vai ter fracasso, não, cara. Não vai ter fracasso, não. Esse time do Berlândia vai subir, não vai ter fracasso, não. Deus te ouça. E não, vai, vai. E agora, quem vai ser o próximo presidente pra mim, não importa, não. Mas que esse time vai subir. Eu vou mudar a palavra lá do, 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 da torcida, não subir na base do pau, vai ser na base do chicote, cara. Vai ser na base do pau, aqui vai ser na base do chicote mesmo. Que seja, o Renato falou o seguinte, não adianta ter o presidente centrado, o Ângelo centrado, você centrado, todo mundo centrado, os jogadores. Que são as pessoas que entram em campo, né, não estiverem centrado. Mas esses são influenciáveis, o meu, o meu, o meu medo é esse. O Renato sabe que os jogadores são influenciáveis. Pensemos nisso, articulemos. O Cleiton sabe, você sabe. O Cleiton sabe, você sabe. Por que, Joaquim, se os caras têm contrato de seis meses, cara, não tem porquê ter conciado nada, não. Tá bom, cara. Quando que vem, eles não tão lá, não. Cara, os espíritos do mal sempre atuam no Berlândia nos últimos jogos. Munra! É, cara, incrível, por incrível que pareça. Tudo bem, mas pensemos nisso. Incrível, cara. Vamos agir pensando nisso. Já sabemos, nós sabemos que isso pode acontecer. Não, nós sabemos, não. É certeza que isso vai acontecer. Vamos articular para que isso mude de alguma forma. É, cara, que nós estamos falando que os espíritos do mal atuam nos jogadores do Berlândia sempre no final do campeonato. Vamos gravar, então, resenha e mostra para os caras na pré-eleção, porra, que seja assim. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Os espíritos do mal atuam nos últimos jogos do Berlândia. Então, nós já vamos encerrar o programa. Não, tem a bomba. Que nós vamos brigar aqui. Ah, tem a bomba? Acho que o espírito do mal... Então, o Joaquim Ambroso vai encerrar o programa com a bomba. Então, no churrasco dos 91 anos do Berlândia Esporte Clube, com o homenagem de Centilario de Centenove, foi articulada uma conversa entre o Elismar Prado e o Elton Prado, que já estão, já estão engatilhados e certos um patrocínio para o Berlândia Esporte Clube no ano de 2014. Eu encaminhei um e-mail hoje ao deputado Elismar Prado, pedindo para que ele veja o resenha de hoje, né? Então, deputado, eu já estou dando como certo, eu já estou dando como certo, esse é um enganjamento, o Elton Prado, eu já estou dando certo também, com esse enganjamento, desse patrocínio do Berlândia Esporte. Os deputados federais e estaduais, o Elton Prado e Elismar Prado, vão arrumar um mega patrocínio para o Berlândia Esporte em 2014. Palavras dele, e eles vão cumprir, porque até hoje nada que me prometeram foi cumprido. Falaram na palavra deles aqui, então como é que fica, que eles falaram, prometeram que o Gilmar Machado vai ajudar o Berlândia Esporte Clube. Como é que fica, porque essa briga de liderança, não, eu quero ver essa liderança regional, que todo mundo sabe que o Gilmar e os Prado não estão se dando bem. Tá bom, cara, tira a vaidade, tira a ego pessoal e vaidade política. Vamos torcer então para isso acontecer. Tira a ego pessoal e vaidade política. Eu não acredito. Eu não conheço o Gilmar e não conversei com o Gilmar. No churrasco do Berlândia Esporte, eu conversei com o Elismar Prado e ele me garantiu estar com patrocínio engajado e que eu poderia falar ao vivo, que eu poderia falar ao vivo no programa Canal UEC, um programa engajado, que já está com patrocínio pronto para o Berlândia Esporte 2014. Como diz o Cleito aqui, deve ser da Semiga esse patrocínio. Oi? Da Semiga. Só uma coisinha. Deputado, acredito em vocês. Se esse patrocínio não aparecer... Nós vamos cobrar do Joaquim, cara. Vamos cobrar do Joaquim. Porque ele fez propaganda para o deputado aqui, né? Pode cobrar, deputado, federal, estadual, o Erton e Elismar Prado. Vocês vão conseguir o patrocínio do Berlândia Esporte, estão todos os contatos no e-mail que eu mandei. Eu vou encaminhar o e-mail a todos da mesa aqui, para todos cobrarem de vocês, até que seja até o final da vida do Berlândia Esporte, até quando vocês forem deputados. Vocês vão até virar faraó, vocês vão ficar deputados. Então, assim, vamos lá. Eu acredito. Um abraço. Ô Prado, eu não acredito. Mas eu espero. Eu esperei do Gilmar e não aconteceu. Espero, então, que você traga esse patrocínio. O Gilmar não aconteceu alguma coisa. O Gilmar não aconteceu. Não, mas quando eu falei do Gilmar para ele, eu falei que o Berlândia não precisa de migalha. 300 mil? Você acha que você está fazendo muito mais que isso? Vai. 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 Agora nós vamos todos ali fora. Falta 60 dias para o campeonato começar. Por que a gente não trouxe? Nós vamos cair lá em Brasília. De novo, a mesma coisa, não é? 60 dias. Tem que ser de paraquedas, nós vamos cair lá. A hora que começar a jogar, trazer para torcer também, não adianta não. Nós vamos todos... Rapidamente aqui, os comentários aqui são poucos, mas são valiosos. O quem? Tem que subir de qualquer jeito, diretoria que se vire. O Alain, o S.C. Verdão, dizendo, eu não quero nem saber se o pato é macho, eu quero é o ovo, ou seja, o Verdão nas primeiras divisões das competições. Abraço, Cleito, Renato e todos aí da mesa e estamos conversando, cara. Você quer mesmo ovo? Grande amigo de copo, Alain. Abraça aí. Ô galera, boa noite para todo mundo. Você é Bebe, hein? Nós vamos todos ali fora agora. Para ver a... Bebe, não? Para ver o Papai Noel passar. Não, está vivo. Segundo o Joaquim, vai ter patrocínio para o Berlândia. Foi mal, Alain, eu sei não. Ali agora. Ô, e eu confundi o Biro com o Mairão César. Tanto que eu estava vendo lá. Biro, Biro! Mairão César. Foi mal? Batata. Em vazio. Eu confundi o Quinzito com o fazendeiro, que é pior ainda. O seu cabelo branco, o outro preto. Eu valeu. A pinga na festa do Berlândia foi bom. Um abraço a todos aí, valeu. Até a próxima resenha. Tchau. 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 Tchau.